Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde e Quanto. Lembrando que na TV você tem a oportunidade de fazer uma pergunta sobre algum tema que você tem alguma dúvida e será um prazer, quem sabe, na próxima TV estar respondendo a sua pergunta. Gostaria também de lembrar a você que nós estamos lançando o Despertar Quântico. Despertar Quântico são reflexões diárias com o intuito de trazer mensagem de empoderamento, mensagem de autoconhecimento, mensagens que vão trazer informações sobre a lei da atração, sobre questões sobre prosperidade, sobre saúde de uma forma integral, de forma a contribuir para que você coloque luz nas sombras e que você possa trilhar a sua jornada rumo ao despertar. Depois clica lá no link para você conhecer esse novo produto que certamente você vai gostar muito. Vamos para a TV Saúde e Quanto de hoje. A pergunta é da Soraya Fontoura. Ela diz o seguinte, Wallace, tomo medicamentos para a síndrome do pânico há seis anos. Hoje vivo bem, mas meu sonho é viver livre de remédios. Isso seria possível? Ora, Soraya, eu posso dizer isso de carteirinha para você, porque eu tenho mais de 30 anos que eu saí desse sofrimento da dependência de medicamentos químicos. Eu não sei se você sabe, mas eu desde muito pequeno tomei muitos medicamentos. Minha família praticamente é uma cultura que a gente vive da medicalização, do sofrimento, das doenças. E depois que eu descobri as medicinas naturais, a partir da homeopatia, e depois que eu descobri que eu também sou um criador de realidades, que a forma como eu gerencio as minhas emoções, a forma como eu gerencio o estresse no dia a dia, a forma como eu cuido do meu corpo, como eu cuido de mim mesmo, da qualidade das relações que eu tenho, como tudo isso influencia na minha saúde, e que o mais importante é a gente olhar para as causas daquilo que se manifesta na nossa vida. Porque senão você vai se entupir de remédios, o que acontece com a maioria das pessoas, infelizmente nessa cultura muito louca, onde você tem por lei a autorização de que todo medicamento químico seja algo que não existe na natureza, ou seja, todo medicamento químico é um ET que você coloca no seu corpo. Ou seja, você imagina que você está há seis anos tomando esse medicamento para síndrome de pânico, alivia os seus sintomas, mesmo porque à medida que você toma e você gera uma expectativa de melhora, o seu cérebro já cria essa química, né? Hoje, os grandes pesquisadores do efeito placebo mostram que a história da medicina alopática, ela se confunde com a história do efeito placebo, porque muitos medicamentos que não tinham sequer nenhum potencial de cura foi tirado do mercado pela própria indústria farmacêutica. Foi constatado que, na verdade, até 90% das pessoas se curavam e essa cura se dava exatamente pela empatia da pessoa com o médico, pela crença da pessoa de que aquele medicamento ia ter resultado, porque o médico acreditava que aquilo ia dar resultado. Então, você induz a pessoa a acreditar em algo, no momento que você vai para o médico que você gosta ou profissional de saúde da sua confiança, que você confia, você já está criando aquela realidade interiormente, você está criando aquela química exatamente que vai atuar epigeneticamente de forma a que você expresse uma genética associada à saúde. Então, eu imagino o estrago que esses seis anos de medicamento devem ter feito nos seus receptores celulares. Claro que tudo é possível ser revertido, pela minha própria experiência. E aí eu posso dizer para você de alto e bom tom, sim que é possível, sim que é possível e você precisa olhar para as causas disso. E, sobretudo, você pode buscar as medicinas naturais, a homeopatia, a terapia floral, você pode buscar acupuntura, você pode fazer massoterapia, você tem medicina ayurvética, medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica, você tem muitos sistemas que vão olhar para você como um ser humano, não como uma pessoa doente, não para um órgão seu que está doente, não para o seu sintoma, porque essa é a grande limitação da medicina meramente alopática, que faz com que a gente esteja com uma multidão de pessoas, 80% das pessoas morrendo de doenças crônicas, porque o que acontece? Você está há seis anos aí, nesse processo de medicalização, com medo de sair. É exatamente essa dependência que se cria em função do medo, porque as pessoas vão botar na sua cabeça que não existe essa possibilidade, entendeu? Só que isso é cientificamente comprovado, eu tenho há mais de 30 anos, conheço várias pessoas que estão aí com mais tempo do que eu, inclusive sem tomar medicamentos, e isso é uma realidade científica comprovada, que na verdade é o nosso estilo de vida, são os nossos hábitos, hábitos alimentares, hábitos emocionais, que estão por trás da manifestação da grande maioria das doenças. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece isso, e o meu trabalho é encorajar você para buscar as causas disso aí, veja se você não está ouvindo muita notícia ruim, não tem alguma, algo no seu passado que você precise olhar com cuidado, alguma ferida do passado que você vive aí cavocando, e aí trazendo as emoções do passado, as emoções negativas, de forma que traga aquele ambiente de medo, de insegurança, então o que você precisa fazer é investigar, buscar algum trabalho terapêutico que olhe você como ser humano, porque você precisa parar de olhar para a doença, porque olhando para a doença você está aí seis anos nessa dependência química, e já fez um bom, um belo estrago aí nos seus receptores celulares, eu não sei que tipo de efeitos colaterais tem esse medicamento, mas não existe medicamento químico que não produza efeito colateral, porque ele não existe na natureza, e o seu corpo só tem o que existe na natureza, ele é uma contradição, ele é um agressor natural. Então, confie nisso para que você possa dar esse salto quântico, você possa acessar esse caminho, mudar sua alimentação, desligar a televisão na hora do noticiário ruim, parar de ouvir notícias ou falar de coisas negativas, e sobretudo investigar as memórias negativas, as dores do passado que você pode estar rememorando, e trazendo, como o seu cérebro simula muitas experiências negativas, você pode estar simulando experiências de medo, de insegurança, e que está trazendo o seu corpo aí, trazendo para o seu corpo essas emoções que estão fazendo você viver num estado de pânico. É possível sim, e eu confio que você, buscando profissionais que olhem para você como um ser humano e não como o olhar da doença, do sintoma, você vai sair disso, e você tendo essa autoconfiança, certamente isso vai contribuir demais. Eu recomendo que você dê uma olhada aí no Despertar Quântico, porque eu trago dicas diárias exatamente nesse caminho do empoderamento, nesse caminho que você sair desses vícios de negatividades, de medicamentos, e saber que é possível ter uma vida plena e saudável, cuidando de você diariamente, de forma consciente. Um grande abraço, deixe aí o seu comentário, deixe a sua pergunta, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo. Curta e compartilhe, será um prazer ter você na próxima semana aqui na TV Saúde Conta. Um grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri